Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, ra-ti-u Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede gris Parabéns pra você É sinal pra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você É sinal pra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa Ela fica mais velha Faz anos, o azar é só dele Cada ano que passa Ele fica mais velho Parabéns pra você Eu só vi pra comer O presente que é bom Isso é sim, se já tem Com quem será, com quem será Com quem será que você vai casar Vai depender, vai depender Vai depender, vai depender, se alguém vai querer Com quem será, com quem será Com quem será que você vai casar Vai depender, vai depender Vai depender, se alguém vai querer Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você É sinal pra querida Muitas felicidades Felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Uma felicidade Oito anos de vida